E a história começa mais ou menos assim Fui no fast food com a sua mãe que é lá cachorra E chegando lá eu dei pra ela um mac porra A maionese tava em falta e não dava pra pedir Mas ela tava com vontade e não ia desistir Perguntei o que que tinha e o atendente respondeu Aqui só tem ketchup, hahaha se fudeu Passei o ketchup e a piranha não gostou Ela queria a maionese pois gostava do sabor Foi aí que eu tive a ideia, pensei em algo genial Levei o hambúrguer pro banheiro e tirei a porra do meu pau Fui no fast food com a sua mãe que é lá cachorra E chegando lá eu dei pra ela um mac porra A maionese tava em falta e não tinha o que fazer Então gostei do hambúrguer dela sem a velha perceber